Vamos dar asa a nossa imaginação? Vamos criar juntos? Olá meus criativos e criativas, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui para fazer mais um vídeo bem legal aqui no nosso canal E gente, a gente está saindo para dar uma voltinha, só que a minha mãe falou que era surpresa Ela só tinha falado para me arrumar, me maquiar, para ficar bem bonita E como vocês podem ver, estou bem maquiada, estou com as minhas mechinhas, como vocês já sabem Mãe, o que é? Surpresa! Ah, mãe! Só vai saber quando chegar lá Mãe, tu não pode nem dar uma pista para a gente? Por favor! Não, surpresa, mas ó, criativos e criativas, fiquem aí Continuem assistindo até o final do vídeo que vocês vão descobrir qual é a surpresa Eu tenho certeza que vocês vão gostar Aproveitem, o que é Isa? Se inscrevam no canal, ativam o sininho, deixem um like E compartilhem com seus amigos e amigas E também me sigam nas minhas redes sociais Também deixem nos comentários o que vocês querem que a gente faça Porque tudo que vocês deixarem aí, a gente vai fazer Deixa eu ver se antes de comentar se vocês querem que eu faça uma traslagem com a minha mãe Não, outra não, chega gente Falta a traslagem, gente, meu Deus, mais! Gente, chegamos! Gente, eu... Tô muito feliz, gente! Eu não tenho nem explicação, eu tô muito feliz Eu vou mostrar pra vocês um dia que a gente... Ai, gente, tô chorando de tanta alegria Vou mostrar pra vocês um dia que a gente tá E, gente, a gente tá num circo, mas não é um circo qualquer Gente, é um circo do Lucas Neto Gente, eu tô muito feliz E, gente, a gente chegou no lugar e, como vocês podem ver aqui A gente tá num circo, mãe! Obrigada pela surpresa, mãe! Falei que vocês iam gostar! Isabelle! Falei que vocês iam gostar! Falei que vocês iam gostar! Falei que vocês iam gostar! Falei que nós estamos a por aqui! Falei que vocês iam gostar! O que é isso? 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 O que é isso?